Galera, vamos aqui de novo Galera, vamos pegar um maizinho Vamos, vamos me acompanhar Pegar esse maizinho Antes dá uma olhada Chate-esquia ali Olha os prédios Imagina, você morando num condomínio desse Deve ser o máximo Olha lá Que da hora, pessoal Vamos acompanhar agora Vamos entrar no mar Nossa, que água gelada Ufa, amigo Tá geladão Olha só, pessoal É lindo Olha, tá fazendo Que da hora, pessoal Tá gelada Então vem, minha filha Vem comigo Essa água gelada Nossa, a água tá gelada Nossa, Giovanni Deixa eu baixar aqui Espera aí Espera, espera, espera Espera, vai, vai baixar Espera, vai Ah, agora esquentou Agora esquentou, pessoal Que da hora, Giovanni Que da hora Ah, Giovanni Ah, Giovanni De cavalinha No pai dela Que da hora, meu céu Hum, gostoso Agora ficou boado Filma aqui um pouco Filma direitinho Filma reto Não vai ficar balançando Não vai ficar balançando a cama É que aqui é muito fundo Filma Eu não canso É que eu sou É que eu sou pequena Você é pequena, filha Ó, aqui não dá Vai pra mim É Você é pequenininho Eu tenho que ficar assim, ó Pra que a câmera fique Eu vou ficar sumendo Que delícia Ah, pessoal Que alô Hum, que gostoso Esse mar Deixa eu desligar Depois você faz o seu mar Tá bom Próximo é cedo Tchau, pessoal Até o próximo